. Demasiado baixo, meu filho. Pretendias acertar nos pinheiros? Faço-lhe um desafio. Porquê é que o pai não tenta? Quer tentar com os pombos dentro da gaiola ou fora? . Diga. Boa tarde. Eu vim a ver o Aquiline Ribeiro. De aqui feito. Então, para o visitar? É. Eu não quero que há festas estranhices de rapaziada nova em minha casa. Se queres Ramboia, e dá-me horaria ao Barro Alto. Então, minha senhora, a mim e ao Aquilino só interessa a literatura. Pois. Porcarias. Alfredo, está tudo bem, dona Boné, meu amigo? . 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 Então, que tal atorada? O que sucediu? Uma afronta, Carlos. Uma verdadeira afronta. Não voltamos a pôr os pés num campo pequeno. Quando entrou aquele chefe republicano, como... Afonso Costa. O povo o virou nas costas e saudou-o com lenços e vivas. O cavaleiro também ofereceu a farpa a esse tal de Costa. Um vexame, Carlos. Um verdadeiro vexame.